Estou aqui, meus amores, fazendo os pés, cuidando, tirando aquele momento pra mim, que toda mulher tem que ter um spa dos pés. Aí está a manicure fazendo os procedimentos. Para quem gosta de fazer seus pés em casa, fica aí a dica. Ela está lixando, já cortou as unhas, está lixando, está fazendo esse procedimento, unha por unha. Nisso, ela já passou esfoliante, entendeu? Deu lixar bem os cantinhos, pra dar aquele realce. Agora, ela vai estar empurrando a cutícula, pra retirar o excesso de cutícula que fica nas unhas. Esse que é o procedimento que ela usa. E ela vai empurrando unha por unha. Agora, ela pega uma lixinha pra polir a sua unha. Que, às vezes, a gente usa, né, um esmalte, deixa manchada, amarelado. E ela gosta de estar usando essa lixa aí, polidora. Lixa polidora de unha. Aí, ela tem essa escovinha, ó, que faz a limpeza das unhas. Que já vem com líquido dentro, entendeu? Tudo de bom. Agora, ela vem com esfoliante aí, minha gente, ó. Tudo dela é descartável. Ela usa a luva, é... Usa alicate, é tudo esterilizado. Até a lixa é descartável o palito. Aí, ela está passando esfoliante. Logo após, ela vem com o jato de água, né? E vai enxugar os pés. Tudo é um procedimento. Eu sempre digo que cada pessoa tem um dom na sua vida pra fazer. Tem pessoas que têm dom para várias coisas. Porque fazer unhas não é fácil, né? Isso eu garanto pra vocês. Aí, agora, ela passou o hidratante de cutícula, né? Essa unha minha tá manchada, minha gente. Não sei se vocês lembram quando a porta do guarda-roupa caiu em cima dela. E eu fiquei sem unha. Então, ela vai crescendo devagarzinho. Mas só que ela ficou. Essa parte de baixo, ela já foi o crescimento. Mas essa parte de cima era a unha velha que foi sendo empurrada, né? Pra crescer. E aí, ela tá tirando os excessos de alguma sujeira que fica no canto. E depois, ela vai fazer a retirada da cutícula. Vocês vão aí assistir e vão ver como que ficou o procedimento, o serviço. Isso aí, ela já está pintando. Que ela já tirou as cutículas. Para fazer a esmaltação, foi usado três tipos de esmalte. No final do vídeo, estarei mostrando pra vocês. Foi feita uma francesinha. Gente, ripa bastante esse vídeo. Não pule os comerciais. Que eu vou trazer mais vídeo interessante para vocês. É que o lado de Elane Maia agradeço a todos vocês. Fique com Deus. Aí está, ó. Os esmaltes que foram utilizados. E eu vou mostrar pra vocês a finalização. Como ficou lindo e maravilhoso. Um pé bem feito faz toda a diferença. Olha que harmonia. Olha que gramô. Beijos. Fique com Deus. Fique com Deus.